Entra aí o próximo! Oi, senhor Erivan! O que é que você tá sentindo, Erivan? Doutor, eu tô com um probleminha no bocal. No bocal? Pronto, diga aí o que você tá sentindo que eu vou dizer o que é que você tem. Doutor, eu tô com um inchaçozinho no bocal. Doutor, assim, quando você evacua ou quando você passa o papel, sai assim alguma manchinha de sangue, você já prestou atenção nisso? Doutor, eu não evacuo, mas as fezes, quando eu cago, são um pouquinho encarnadas. Ah, já sei o que é que você tem. Você tem hemorroida. A hemorroida se dá através de fezes duras. Quando você vai defecar, eu tenho certeza que suas fezes saem duras, não é isso? Pronto, eu vou passar aqui um anti-inflamatório e um supositório. Doutor, mas não passa um remédio muito caro, não, viu? Eu vou passar um supositório pra você usar. E você tem que comer muitos alimentos ricos em fibras. Fibra de agave, doutor? Mas não é fibra de agave, não. Não, não é esse tipo de fibra, não. Fibra é umas vitaminas que é encontrada no feijão, na heveia, na soja, na aliança, no milho, no farelo. Tá entendendo? Não, doutor. Falero é pra poico. Eu vou comer falero, não. Falero é comida de poico. Pronto, esqueço o farelo. Eu vou passar aqui um supositório. Supositório é um negocinho que é deste tamanho, mais ou menos. Ele é tipo que nem um giz de cera. Eu tô dizendo assim pra você entender melhor um pouco. É, você vai usar um todas as noites, antes de dormir, tá certo? Mas esse negocinho, doutor, eu não vou me engasgar, não? Como é que usa? Não, rapaz. Esse supositório que eu falo, você não vai tomar, não. Não vai engolir, não, ele. Ele é pra usar no ânus. Uma é, doutor? De ano em ano? Não, senhor Erivan. Esse remédio não é pra tomar assim de ano em ano, não. Eu tô dizendo colocar no ânus. Pronto, faz o seguinte. Você vai na farmácia, compra esse remédio. Você vai chegar em casa. Quando for à noite, você vai abrir um e botar na testa. Na testa, doutor? Não, é assim. Você vai botar um na testa, você vai virando pra trás, acompanha a coluna até embaixo. No primeiro buraco que você encontrar, você enfia. Ah, doutor, é pra botar no bufante. Mas será que dói? Eu não sei, senhor Erivan, que eu nunca usei. Manda entrar o próximo faceta.